E aí galera, eu sou o ChrisKillerBR, tudo bem galera? Estamos novamente aqui na série Aventura Infinita, vamos continuar aqui a aventura galera Então vamos lá, é... Bom, eu tava... A última vez eu mostrei aqui, né, como é que tava É... Eu vou ver aqui certinho galera, o que que tá faltando pra fazer Que eu já... Como vocês viram, eu fiz, eu já tenho tudo as máquinas, né Eu vou ver o que que falta eu colocar aqui galera Eu já fiz a... Equipamento com a torre, que a torre aqui eu já mostrei na última... Opa... Sobra caramba Tá vendo a torre do... Comuninho, né, por enquanto que é a energia que eu tô usando, mas... Depois eu... Tentando usar outro tipo de energia Des... Descer aqui Vamos lá pra... Vamos lá pra dentro lá, onde eu tô usando aqui pra mesmo ver galera, o que que tá... Bom, o que eu vou ter que ver é... Reparar essa minha espada aqui também, né... O que eu fiz... O que eu fiz... O MFE... Bedbox... Furnace... Outro Furnace... Macerator... Confessor... Já tem outras... Máquina aqui, até deixei tudo pronto aqui... Bom, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos reparar essa... Eu não sei se eu vou ter... Obsídio aqui galera, mas... É onde eu vou ter que pegar... Eu tenho, ó... Vamos reparar primeiro essa espada aqui... Olha o carinha do... Do lobisomem, eu vou matar ele... Porque depois ele vai transformar o lobisomem aqui dentro, eu tô ferrado aí, né... Por isso que eu já matei ele... Então vamos lá... Bom, reparar os dois, já que eu tô com aqui... Vou reparar os dois, aí... Beleza... Depois eu tenho até que pegar um pouco mais de... De obsídio... Aqui pra eu ter, pra... Poder fazer... Pô, eu até me perdi aqui... Beleza, vamos lá... Agora... Deixa eu ver aqui que foda... Deixa eu ver aqui que tem dois C2 aqui galera... Que dá pra fazer mais... Pera aí, desculpa aí galera... Eu apertei aqui pra ficar grande aí... E já... Zou aqui no programa de gravação... Vamos lá... C2... É... Não, não, eu acho que ele vai dar como industrial... Industrial, ó... Vamos ver aqui... Tem... Aqui ó... Depois eu vou usar isso aqui, né... Na verdade, porque... Eu pretendo... Ah, eu vou ter que pegar... Pegatinho, essas coisas... Também que eu pretendo fazer... Energia solar... Que o problema desse de... Coisa que... De... De... Eólica... Que ele toda hora tem que ficar... Trocando a pá, né... E... Isso aí é ruim galera... Tem que ficar trocando a pá... Porque a pá vai... Vai gastando, né... Bom, eu acho que... Bom, eu acho que eu vou minerar... Pra pegar os material... Pra começar a fazer energia... Já então galera... E eu também... Logo, logo... Eu também vou estar fazendo... Ah... Os equipamentos do buildcraft também... Ah, é... É isso aí galera... Hum... O que eu tinha que fazer... Esse aqui mesmo... Que... Regenerator... Que é... Pra fazer o build... Coisa... Eu já tenho... É isso mesmo galera... Por enquanto... É... É isso... Em questão de... Eu vou minerar... Pra pegar... Deixa eu ver... Quanto que eu tenho... De tin... De... 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 De material do Industrial Craft... Aqui... Deixa eu ver... Ah... Eu tenho bem pouco... Olha... Pra pegar... Mais galera... Então hoje eu vou minerar... E se dá mais tempo... Se dá tempo... Eu pego... Eu vou... Eu vou... Acho que eu vou... Nalguma... Algumas... Nalguma... Dungeon... Que tá cheio de Dungeon... Nesse aqui... Aqui eu também... Pretendo ir... Aqui galera... De novo... Que eu já fui... Na... Na... Quando eu tava fazendo... Na série... Antes de parar... Mas eu aprendi a matar... Mais chefão... La... Beleza... Eu acho que eu matei... Um chefão... Se não me engano... Eu tenho até... Ver os vídeos... Antigo... É... Vamos aqui galera... Eu vou... Eu vou aqui mesmo... Eu vou aqui na mina... Se eu consigo... Alguma coisa... Opa... Eu acho que eu já achei... Acho que é esse aqui... Deixa eu ver se é isso mesmo... Não... Esse é alumínio... Mas beleza... Também eu vou usar... Com certeza eu vou usar... Aí eu tinha esse aqui... Que tinha ouve... É... Pode ser do Galactic... Eu acho que é compatível... Pra depois usar na... Também nas coisas... Qualquer coisa... Eu tento derreter ele no... No coisa... No... Na forneira do Tinker... Que eu acho que é ir... Se eu transformar o do Tinker... Eu acho que é... Fica compatível galera... Eu acho... Não sei... Tem que fazer um teste... De qualquer forma... Legal dos mods... É essa compatibilidade... Né galera... Mas tem que... Ver certinho... Se vai dar certo... Mais alumínio... Pior que essa caverna aqui... Não tem muito aqui do Tinker... Acho que eu já peguei... Eu já peguei a maioria dos minérios... Galera... Certo eu ia no outro lugar... E fazer... E fazer lá né... Mas... Mas... Você sabe como é que é... É isso aí... Estou um pouco mais perto aqui também... Acho que está muito longe... O microfone... Estou arrumando aqui... Agora acho que vai... Ficar melhor... É isso aí... É isso aí... Eita... É isso aí... É isso aí... Olha aí... Achei caverna nova galera... Ah não... Não é caverna nova... Eu acho que ia sim... Deixa eu ver... Eu acho que aqui... Não fui em galera ainda... Pelo jeito... Tem aro aqui também... Mas... Não é o que importa agora né... Muito... Importa achar outros... Mas acho que eu vou pegar um carvãozinho... Que se for usar... Ai... Nossa que droga hein... Agora ferrou... Agora também não vou... Agora já me perdi... Eu não sei voltar pro... Pro coisa galera... Pra cima... Vou ter que achar a saída... Eu acho que tem... Danger aqui... A... A parede de Danger aqui... Foi a impressão minha... Que que tá falando... Ou eu já vim aqui galera... Eu não lembro... Que tem uns cobo... Eu até pensei que era... A parede de Danger... Alguma coisa assim... Mas não acho que não é nada... O desenho normal do... Aqui galera... Uma ravina... Achei uma ravina... Boa... É... Que que é isso... Que burulha esse... Que burulha esse... Ah... Tá... É o lobisomem... É o lobisomem... Tá fazendo barulho aqui... Ah... É por causa do... 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 Mo... Do mo... Mo creator galera... O Mo creator tem o... O lobisomem... Ah beleza galera Consegui pegar algumas coisas aqui Vou tentar voltar pra casa Agora vamos ver Se eu consigo achar o caminho Porque agora me perdi Na verdade E pra ajudar minha picareta Minha picareta Quebrou Eu tenho que reparar ela Eu não tenho Eu não tenho como fazer Agora tem que ser pelo Pelo coisa lá Vamos ver se eu tô no caminho certo Pode ser que tem aqui Que vai dar lá pra cima galera Ah eu acho que assim Eu achei que dá lá pra cima Também Vamos quebrar aqui E aí beleza Ah eu achei outro caminho aqui Ai caramba Agora fica fácil hein Já tinha aqui Eu acho que eu deve ter Vindo aqui já Subido aqui uma hora Deve ter me perdido Com certeza galera Agora Nossa eu fui bem longe Deixa eu ver se esse ponto Aqui mesmo Que é o coiso Eu acho que é hein Ah não é aqui não É aqui ó galera É pra cá É pra cá Na verdade é pra cá É o Ah beleza então galera Pra o vídeo não ficar muito grande Depois eu vou me achar aqui Mas Este foi O vídeo galera Da minha volta A série Da aventura infinita Oh vou morrer galera Vou sair daqui Oh caramba Vou morrer galera Eu morri Acabei morrendo Ah beleza galera Essa foi a minha volta aí Da série da aventura infinita Né Meu segundo vídeo da volta Se você curtiu aí Deu seu joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Beleza galera E se você quiser Trocar ideia comigo Eu já tenho um setor de discord Que tá aí na descrição É só você clicar no link E entrar Beleza galera Obrigado por assistir Até a próxima Fui Eu já tenho um setor de discord